Fala galera, Torquato Mariano falando. Então, tô aqui para falar um pouquinho da UC1, que para mim é uma das maiores surpresas desse ano, para mim é o lançamento que mais mexeu com o meu workflow. A UC1 é um controlador dos plugins da SSL, do Channel Strip 2 e do Burst Compressor 2. Ela é exatamente o Channel Strip da SSL na tua mão. Os controles sempre no mesmo lugar, você tem acesso a todos os canais, você não precisa nem olhar para o mouse, nem para o teclado e você ainda consegue visualizar igual uma mesa SSL através do 360 que o software de controle dos plugins. Além de possibilitar um workflow fora de série, o som dos dois plugins é sensacional. Eu recomendo para vocês e em breve vou fazer um review para vocês conhecerem a fundo o que dá para fazer com ela. Valeu galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri